Música Se você ama essa cultura, fuga ou ama essa cultura e grita hi-bê Hi-bê Ho-bê Hi-bê Se você ama essa cultura, fuga ou ama essa cultura e grita hi-bê Ho-bê Hi-bê O Ho-ho-ho Vá pra ele parar Vá pra ele parar Vá pra ele parar Vá pra ele parar Pow 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 O brux está macabro, ele está sinistro Tá bom, dá na vibe pra mandar um improviso Só que você sabe que você é um cara sem juízo Pra mandar improviso e arrangar o dedinho Porque toda vez que eu rio é um avatário Você sabe que te mando pra casa do caralho Porque novamente falo que eu não me atrapalho Se você for uma tarta eu te tiro do paralho Eu não quero saber se é tudo, se é mais Porque na batalha você sabe que eu sou sagaz Você entendeu que o resto é comum Pode ser uno ou pode ser até o resto é um Não importa, amigo, porque sempre é do veneno Se eu tô na batalha você sabe que eu deixo brinquedo Se o assunto for jogo, sabe que eu não tô só Eu derrubo o muro do estilo dominó Mas eu não mudo de assunto Calma que ninguém agora vai virar presunto Eu não jogo, resta um, demoro esse é o assunto Até porque se eu tô no jogo restaremos todos juntos E aqui é desse jeito Mas calma, eu vou madrando, não mais singelo respeito Eu saí do baralho, calma, calma, não respeito Mas se eu sou furigo, eu vou dele do mesmo jeito Entendeu? Então, essa é a improvisação Nunca vou embaralhar, só vem aqui pra cortar a mão Entendeu? É desse jeito, esse meu cristalho Hoje eu bato essa rainha usando meus quatro naipes Ó, como se fosse um truco de quebrada Se ele entendeu que essa daqui é levada Minha vida é um truco, eu sigo na batida Hip hop é o meu truco e eu vim apostar na fita Eu sou ofenselha da televisão Então Vamos lá então, hein família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de Bikki B Diferentemente, mente, mente, mente Mente o barulho que gostou nas rimas de Kilo Giradas em 3, 2, 1 Kiloa, 1 a 0 Mas tudo que for Solta Toma, vamos lá em cima Na sacacidade, vem com a bola em cima Vocês estão sabendo Levanta o meu Ei, ei, ei Geralt com a bola em cima Oh, ei, ei Vai vindo Travis Scott e o beat do Ken Oeste ou grita zona West, West, West Rock do Travis Scott e o beat do Ken Oeste ou grita zona West, West, West Primeiro, gol Do Tani Caral Pão, 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 pão É, eu vou mandando a rima assim, Carol Você fala assim, Cris de cada rima na entrada É igual o M.O. Eu entendi que as cartas tem seu próprio coração Quando eu li uma que saio do meu gol lá da prisão Negão, é desse jeito que eu já garanto minha treta O moleque é fã, futebol já dá caneta Ou seja, o gol é escrito, todo gol é assistido Todo gol ignorado, o dia vai se evoluindo Todo roubo acionado, o dia foi humilhado Ou seja, pra tá aqui, com certeza eu só acredito Se eu perdi a rima ou não Manhã nem me importa, até porque não Me lutou, putiu, eu sou bem pé na porta Né, não Desse jeito que eu mando a minha proeza O moleque é pé na porta, com a dor do pé na mesa Ele é um cara, pé na porta, mas ela é irmã, ela é esperta Se eu sou uma preta, a chave, a porta tá na perda Então ela não precisa enxergar toda imponente O que for meu é meu dinheiro, carro e corrente Você tinha falado de campo aqui nesse palco Antes de ir pro campo, eu corri no asfalto Você fala que é de campo, eu vou te interpretar Mas o jogo não acaba, se o juiz não afirta E se ele afirta, eu sempre vou correr Você falou de Yu-Gi-Oh, então é a hora de bater Ele falou de Yu-Gi-Oh, só que eu chego nesse bang Você sabe, é Tony Couch, prefiro o Yu-Gi-Yang Você entendeu, que rimo pra todo o Brasil É iludivo, você não volta, eu cortei seu fio Terceiro! 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 Você vê? Tudo defendido de grados agora em 3, 2, 1... Terceiro! Ai, é, 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 é Ei, vamos mandar vibe pra esse terceiro live, Zonalete Você está com cara de alface E fim de feira, quando o nosso sol Às 4 horas da tarde Tem que não levantar a mão, roubou a patrota de vestido Nossa! Quem não levanta a mão, bate a mão em torno de mistura Aí é fome Nossa, de um pico Não, não, não Bate esse cara na Leste Bate esse cara na Leste Bate esse cara na Leste Mentira! Me põe vai b Vater是我 Olha a Lorenza Bate essa 학uila na Sud resolve Bata essa 학uila na Leste O assunto é cartazesa, eu coloco na mesa Lide e quebra, cê sabe que eu coloco a sua cabeça Mas não deixe de lado, porque eu tenho o meu legado E o meu legado eu coloco na frente Se o assunto é monte de letra, eu faço um pouco a letra do fonente Mas não preciso citar sua fé, até por mais que eu seja sua fã Mas é o momento de fazer uma música ao vivo, não te marquei lá no Instagram É, não me marquei lá no Instagram, é como a que eu quando vou da subverna É porque eu que lua, não é peixe piqueira Eu tô aqui pra você ter inspiração, pra você mesmo É desse jeito, entendeu, moleque, agora é o Willow, é da CN Eu falei que eu adoro refletar, também o que seja da conta da CPFM A vida é diferente, acaba aqui com o oponente, eu entro na mente Até porque eu sou assim, um moleque inconsequente E eu sumo dois anos, vou voltar mais de zero, em frente E talvez você volta, com uma rima que seja bem-vinda Eu queria receber uma carguiça e dei uma carta que foi despedida Ele falou, até de inspiração eu pude interpretar A sua inspiração de você que ousa, que tá bem pronta pra decapitar Pra ter o final, demorou então meu irmão não tá ligado Eu fui lá no Fintalho já dá aula, é porque não fiz nada E com certeza eu conto, eu sempre que o monstro vai se dar pra ir pra jaula Eu não ia te achar a tampa, quando é que eu tô rouca vai chegar na sessão Eu tô aqui sempre pra tirar uma onda, igual o Figue seen Para rir, a preche de mostrão Ele saiu da jaula, só que você sabe que a rima é barata Eu sou a pecadora, saiu da jaula que lua me dá a pata Ele vai dar a pata porque eu tenho papo E você sabe que aqui vai ter mágoa Ele é uma monstra que daí o da jaula Mas você vai feitar sua árvore Na verdade não, eu botei pro medieval Que lua é picadilha, na verdade mano Eu nunca vou dar a pata, eu dou um pato Você vai me dar a pata com a família Tá ligado então, eu nunca vou dar a pata Demorou o seu cabaço Até que eu não gritaria esgurraixo Você vai me pedir a pata, eu vim aqui arrancar o braço Pode arrancar o meu braço Porque você tá no tipo anaconda Só que eu não vou aceitar seu abraço Porque eu não vou se fazer com a sua onda Ele falou que dá seu pato Eu entendi esse que é o fato Na batalha você tá perdendo o queque É um ótimo pato 3, 2, 1 Eu moro então, calma, calma, calma Tique lua já pra ganhar já tem um plano Eu vou pra furar, ter chiquei ou pato Fazer bem desacato, aperto a toda a linguagem dos humanos Aí, eu prego sempre de perto ação Em cada rio, minha dentro, tem nação Mas ela só vem com macudijão E acha que garante a rima com o pintonação Fechou! Palmas, palmas, palmas Palmas pra essa batalha Aquele mundo é visto, certo? Coisas malucas aconteceram agora E a gente vai perguntar pra vocês O que que vai passar? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Vicky Vicky Diferentemente, diferente, diferente Barulho pra quem gostou das rimas de Vicky Lua Jurados em 3, 2, 1 2 a 1 Vicky Vicky Próximo a fazer Fazer muito barulho pro Vicky Lua